Hoje eu faço os vestidos com estampas que remetem à Mata Atlântica. 90% das minhas estampas são essa, por morar em parelheiros. Então é sempre pássaros, borboletas, cavalos, os bichinhos da Mata Atlântica em geral. A proposta da minha empresa é trabalhar com as crianças de 0 a 12, 14 anos de idade, mais ou menos. Eu tenho as bonecas, que a criança é para brincar com a boneca, não é só para enfeite. A minha boneca é uma boneca de brincar, é lavável também, eu não uso cola nas minhas bonecas, elas são todas costuradas. Essa ideia surgiu alguns anos atrás, quando eu tinha muita vontade de ser mãe de uma menina. Infelizmente eu não consegui ser mãe de uma menina, mas hoje eu tenho uma netinha linda. Aí eu comecei a fazer os vestidinhos, comecei a criar modelos, vinha um modelinho, gostava, achava que eu tinha que fazer ele diferente. Fui criando alguns modelos na minha cabeça. Eu sou de uma família de empreendedores, eu sou filha, neta, bisneta e tataraneta de costureiras nordestinas, com muito orgulho, graças a Deus. A minha avó tem 94 anos e ela ainda faz renda com bio. As minhas tias todas costuram, tem uma tia que faz vestido de noivo, também já fiz há muito tempo, então é de família mesmo. Há dois anos atrás eu fui para o Nordeste, como eu vou todos os anos, e a minha avó estava mexendo no baú das coisinhas dela, que sempre fica guardada. Nesse baú tinha uma boneca de pano, bem antiga, feita com olhinho de botão, boquinha de tecido e tudo. Como eu já faço os vestidos, eu tive a ideia de fazer as bonecas de pano também. Por isso que eu faço o kit mãe e filha da bonequinha, mas foi uma ideia junto com a minha avó. E nós também fizemos juntas uma boneca lá, borri, achei o tecidinho, a gente fez e ficou legal. E quando eu cheguei aqui em São Paulo, de volta da viagem, eu comecei a preparar a minha. Eu passei seis meses para chegar numa boneca que eu queria. Depois dessa eu fui criando, já tenho uns quatro modelinhos, já tenho outros modelos na minha cabeça também. Eu crio as estampas, tem uma empresa que eu entro em contato com eles e eles fazem a estampa para mim, então são estampas exclusivas. O Sebrae eu divisou de águas na minha vida desde a primeira vez que eu tive contato com eles mesmo, porque eu vim para um mundo que eu não conhecia. Eu já fiz vários cursos com o Sebrae, eu já tive consultoria do Sebrae dentro do meu ateliê com o Marcos Massuli, já que me ajudou muitíssimo. Dos cursos do Sebrae delas, eu fiz um de precificação. O curso de precificação deles é muito bom, eu fiz esse curso com eles. Porque o Sebrae é bom, porque tem curso tanto presencial como online. Eu gosto muito de fazer o presencial, mas às vezes não dá, mas a gente faz online. E sempre tem curso de tudo quanto é jeito. Todos os artesãos que eu conheço, que estão começando agora, eu falo, procura o Sebrae. Lá tem sempre alguma coisa para a gente dar um jeito em tudo. O Sebrae é muito bom nisso mesmo, é parceiro mesmo. O Sebrae é parceiro mesmo. O Sebrae é parceiro mesmo. O Sebrae é parceiro mesmo. O que é isso?